Minha burrinha come palha com arroz A Renéca da Burrinha que não pode com nós dois Minha burrinha come palha com arroz A Renéca da Burrinha que não pode com nós dois Minha burrinha nasceu no Juazeiro Ela é pequenininha, mas andou o mundo inteiro Minha burrinha nasceu no Ceará Ela é pequenininha, mas já sabe pode ar Mas essa burrinha tem cuidado, tem carinho Ela bebe água lá no Riachim Minha burrinha come palha com arroz A Renéca da Burrinha que não pode com nós dois Minha burrinha não me falha com arroz Alguém é que essa burrinha não pode mais dois Minha burrinha nasceu nos plazeres É que me minha, mas eu tô muito bem Mas essa burrinha tem cuidado, tem carinho Ela é familiar, vai curtir as filhas Minha burrinha parece uma flor Eu não sabia que eu tinha que ser a casa do meu amor Minha burrinha não me falha com arroz Alguém é que essa burrinha não pode mais dois Minha burrinha nasceu no Ceará É que me minha, mas eu tô tradeado Essa é a Ana e a Burrinha Fumaça. Aplausos